E agora vamos falar de futebol. Vem cá comigo, Ronaldinho. Cadê o Adolfo Campos? Eu espero que ele esteja aqui. Será que ele sumiu? Cadê o Adolfo Campos, hein? Porque vai falar de futebol, show de bola. Adolfo, corre aqui. Vem cá, meu filho. Porque vão ter jogos importantes nesse final de semana, tá certo? Adolfo tá chegando aqui. Tudo bem, Adolfo? Boa tarde pra você. Tá tudo bem. Nós estamos no ar ou você tá brincando, Jair? Nós já estamos ao vivo. Ao vivo e em cores? Ao vivo e em cores. Quem que vai jogar hoje? Hoje o Atlético com o Criciúma. Aonde? Estádio Antônio Ascioli, 7h15 da noite. Transmissão Rádio Bandeirantes comigo a partir das 6h. 820 AM. AM, 820, estaremos lá. Pois é, olha só. O Criciúma, não é isso? Tá lá na beiradinha da zona de rebaixamento. Treinado pelo Gilson Kleina, de time grande. Palmeiras, Fluminense, Goiás, Vila Nova, bom treinador. O Atlético tem que ficar ligado, mas eu vejo o Atlético já já, com a chance de ganhar o jogo. Quando é ponto corrido, esse é o jogo da vida do Atlético, né? Porque ele vem de derrota e precisa realmente reagir no campeonato. Sem dúvida. O que ele fez? Ele ganhou o primeiro jogo, gente, ele empatou o segundo e perdeu o terceiro. Hora de reabilitar, ainda bem que o jogo é em casa. Aliás, ele faz esse mais um, são dois jogos em casa. Hora de somar seis pontos para não vacilar. Tá certo. E amanhã, quem que joga? O Vila Nova joga com o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão, em São Paulo, no estado de Santa Cruz. O Botafogo veio da Série C, não veio? Sim. É o líder do campeonato. Três jogos, três vitórias. Aliás, o líder e o vice-líder já já vieram da Série C, contrariando aquela história de que Coritiba, Ponte Preta, ah, vão subir. Podem até subir. Mas os times que vieram da Série C, a terceira divisão, o Botafogo e o Bragantino, o Operar de Ponta Grossa, estão pontuando bem. O Cuiabá está na vice-liderança. Pois é. Agora, se acredita, porque, gente, enfrentar o Botafogo em casa, bicho papão, não perdeu para ninguém até agora, e aí? Eu penso que vai dar o Botafogo. Infelizmente, desagradável, né? Pois é, para o Vila é ruim, porque o Vila não ganhou de ninguém até agora, né? Não ganhou. O Vila decepcionou até aqui. Ele ganhava lá em Salvador, contra o Vitória, e tomou a virada de 2x1. Você está numa correria, hein, Jajá? Pois é, rapaz. O programa é desse jeito. E o Goiás, joga que dia? Joga domingo com o Botafogo. Nosso Botafogo, glorioso. Só que o Goiás é em casa. Fala aqui. Aqui. Vamos batendo o seu Botafogo. Serra Dourada. Pois é, a ideia é essa. A ideia de vocês é essa. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar abraço. O que você tem aí? Fala para mim. Aliás, para te falar a verdade, eu vim aqui mais pelo abraço e para sacar um dinheiro num banco que tem aqui perto. Não posso pedir dinheiro emprestado para você? Pode. Olha aqui, o PC Jaboticaba, lembra dele? Lembro demais. Jogou nos quatro times de Goiânia. O PC faz aniversário amanhã. Nós vamos fazer uma festa no Novo Mundo, que é de parar banquete em favela. PC Jaboticaba. Sabe quem faz aniversário hoje? Manuel Nilson de Cabral Portilho Neo, o ex-zagueiro. 60 anos de idade. E mandaram um abraço aqui para o pessoal do Deguimas. Sabores, sabores variáveis. Vai estrear hoje o restaurante, estrear não, inaugurar hoje, lá no setor sudoeste, ok? E eu tenho aqui mais uns 30 abraços. Ah, o Genésio Carneiro falou que faz parte dos 30 anos da Serra Dourada. Trabalhou com a gente. Trabalhou e enfeiou o nosso vídeo. Mas acompanhou o nosso. Vale tudo, né, Jajá? Tá certo. Olha, eu quero mandar um abraço para mim. A sogra do Delvone, mãe da dona Giza, minha comadre, vai fazer aniversário hoje. Tia Nália. Tia Nália, beijo, beijo para a senhora. Quando eu falo senhora, ela deve ser da minha idade, mas beija-se mesmo, que Deus te proteja sempre. Ela é bem mais nova. Ela é bem mais nova. Um abraço para a Lohane, que está fazendo aniversário lá em Aragoiânia. Eu quero também mandar um abraço para o pessoal. Amanhã tem Forró da Paz, gente. Lá no setor Morada do Sol, vai ter música para danar lá, viu? Aí é que eu entraria pela minha idade. Se é Forró da Paz, eu estaria lá, né, Jajá? Tá certo. E vai ter domingo aqui também, uma grande concentração religiosa e ecumênica, a partir das 5 horas da tarde. Aqui, ó, bem em frente à igreja. Você de Aparecida, você de Goiânia, está convidado para participar dessa grande concentração, né? Que realmente vai ser muito importante, muito interessante. Domingo, 5 da tarde, não é isso? 5 da tarde. 5 da tarde, não perca. Vamos fazer o seguinte. Você gosta de Maria Solteira? Maria Solteira. Eu gosto de Maria de qualquer jeito, solteira principalmente. Vem cá, fica aqui do lado desse povo. Vem cá. Esse povo aqui? É. Ele não foi embora, não. Ele vai para a Caldasão daqui a pouquinho. Vamos chamar o bloco. Vamos chamar o bloco com vocês cantando. Tá bom? E o Ador faz terceira. Então fechou. Tá bom? Hoje a gente vai de pau capiar. Vamos embora. Vamos de trio em dado? Toca o pau aí, vamos ver. Vai. Maria Solteira. Arrepiou que eu vi e quer fingir que foi só um beijinho de nada. E vem falar pra mim, logo pra mim, pra não me apaixonar. Mas sai apaixonada, forçando a mão dada. O beijo era escondida, agora já quer divulgar. Às vezes vem do nada, um beijo que te amarra. E não tem coração que quer. E cadê a Maria Solteira, doida do Solê? As amigas de pá agora vão perder você. A boca aqui não tinha dono. Já tá falando até te amo. Cadê a Maria Solteira, doida do Solê? Ô, Maria Solteira!